Bom, hoje a gente tá aqui no Blocks Fruits pra tá falando sobre fruta. E bom, antes que vocês se perguntem algo do tipo, se é 100% certeza que necessariamente tu vai ganhar fruta, não, isso aí é impossível dizer que necessariamente é fruta que você quer, seja ela leoparde, venon, as mais raras assim por exemplo, você vai ganhar com certeza, é impossível eu te dar essa garantia. Na verdade que é assim e eu falei merda, é obviamente possível sim, você vai ter que tá vendo até o fim do vídeo pra descobrir, eu mesmo não sabia disso, mas sim, é possível. Mas eu com certeza tenho um bagulho aqui que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, mano, tenho certeza aqui, muita certeza mesmo aliás, que vai ajudar vocês isso daqui. Então bom, é literalmente isso, esse aqui é o início de vídeo, então bom, vamos lá pro vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje tá bem completo, pode tá passando a intro que o vídeo de hoje tá com muita qualidade pra vocês, bora. E lembrando também, eu posto um vídeo por dia aqui de Blocks Fruits, e às vezes né, o período da tarde aí, que é as 6 horas da tarde, tem uns shorts aí, tá, então vocês podem tá ficando ligado aí no canal, que às vezes tá saindo 2, mas sempre é 1 aí, tá, então é isso, enfim, fui, bora. Bom, como eu expliquei, eu dizer que é 100% certeza aqui pra vocês que você vai pegar a fruta que vocês querem, é difícil, é difícil, mas isso aqui eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Inclusive, eu acho que é praticamente impossível eu dizer que você vai pegar a fruta que você quer, tá ligado? Acho que o único método assim que tem como eu dizer é por trade, né, tipo, se eu tenho a fruta que você quer e a gente for um trade, né, acho que é o único método aqui que dá pra dizer 100%, mas fora isso, não, não tem nenhum método aqui. Mas eu tenho certeza, como eu disse, que esse aqui vai ajudar vocês, e é um método bem simples, aliás, tá ligado? Vou até explicar o número de vocês porque ele é bem, 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 bem completo mesmo, tá ligado? É bem, bem completo mesmo, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Aliás, ele vem mais coisa do que vocês imaginam, ó, mano, é só ajuda, só ajuda, tá ligado? Bom, já deixa o like aí porque esse vídeo vai com certeza ajudar vocês, e o like me ajuda demais, então me retribui dessa forma, fechou? E enfim, lembrando, minhas redes sociais estão na descrição aí, né, todas mesmo, então pode estar clicando aí, que é nóis. Bom, primeiramente, a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar indo pro Discord. Deixa eu te perguntar, mas o que que tem a ver com isso daí? Vocês vão estar entendendo lá. Pra isso, a gente tem que vir aqui no meu server do Discord, como eu já tinha falado. Bom, a gente aqui, eu preciso dizer uma coisa, e como eu disse, mano, não é 100% certeza. Mano, eu praticamente estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que é 100% certeza qualquer método aqui. O único método que é 100% certeza é você tá fazendo trade com o cara, né, que daí vai dizer, tipo, pô, é essa fruta que tu vai ganhar, e tu vê que realmente a fruta vai vir. Mas enfim, pra isso, a gente tem que estar vindo aqui, descendo aqui, e aliás, eu vou mostrar aqui bem rapidão, esse server aqui, que é o meu server, é bem interessante vocês estarem passando, porque tem meu grupo aqui, então você quer comprar as roupas aí que eu falei, inclusive eu tenho essa daqui, e essas aqui, então tem bastante roupa aí, você que curte aí as roupas aqui do Roblox, tem minhas roupas aqui, então você pode estar comprando, que me ajuda demais. Enfim, vamos voltar aqui, porque tem também a visa sempre que eu solto vídeo, então é interessante você estar passando aí, fechou? E é o seguinte, a gente tem que estar vindo aqui, ó, e é, já vai dar aquela avisada, tem um server VIP aqui, gratuito, e mano, quase sempre tem no máximo 5 pessoas, é sempre muito vazio esse server aqui que eu comprei pra vocês. Então vocês podem estar passando aí, e tá usando esse server aí que eu tenho certeza que, pô, dá uma força aí pra quem não tem server VIP, né. Enfim, é o seguinte, a gente tem que estar vendo literalmente em estoque. E, chegando aqui, a gente pode estar vendo aqui os estoques. E é o seguinte, com certeza eu vou estar avisando vocês quando consertar isso aqui, pra estar mencionando certamente aqui o cargo de vocês, tá ligado? Então com certeza aí quem tá reagindo aqui vai estar pegando e tá mencionando aí, tipo, sempre que trocar de chat, tipo, sempre que trocar a loja, quer dizer, vai estar mencionando vocês. Então é interessante vocês estarem sabendo isso, tá ligado? A gente vai estar consertando isso aí. E sim, o server, o bot, aliás, né, é lá do server do Axiorn. Então se você quiser entrar no dele, mano, entrar no meu, no dele, tanto faz. Simplesmente vai ser avisado. Mas no meu é mais interessante aí pra quem curte meus vídeos, né. Aliás, eu converso aqui bastante, então, né, mais interessante aí pra quem curte meus vídeos. Tá ficando aqui, mano. Então fica aí. E, ó, é o seguinte, como vocês estão vendo aqui, mostra todas as frutas, fechou? E, bom, esse bagulho aqui sempre tá correto, tá ligado? Às vezes muitos dos meus ADMs mandam aqui pra vocês. Então é interessante você estar passando aqui nesse server. Inclusive, ó, como vocês estão vendo, é muito completo, mano. Olha isso aqui, tem informações, tá ligado? Tem os códigos, então tem muita coisa aqui, cara. E, bom, eu vou dar uma leve subida aqui, só pra gente ver se a gente acha a leoparde. Bom, eu vou querer ver se eu acho a leoparde aqui. Porque, sei lá, vamos ver se eu dei uma moscada, porque eu quero a leoparde, tá ligado? Então, aqui, ó, veio, ó. Há três dias, quatro dias atrás, veio a leoparde. Bom, quatro dias atrás, né. Faz tempo aí, mas veio aí a leoparde. Fato é, eu tenho certeza que esse server vai ajudar demais aqui vocês, tá ligado? Inclusive, vamos dar um... Um... Vamos aqui falar com o Blocks First Gacha, né. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa de bom. Vamos ver, Rundle Fruit e... Chopee. Mano. Aí dá uma complicada pra gente, né, mano? Mas, enfim, seguinte, como eu disse no começo do vídeo, mano, é... Ah, a gente já tem, né, né? Tá droppando, né, que droga. Mas, é como eu disse, mano, não tem como eu chegar e dizer pra vocês necessariamente que algum método aqui é 100% certeza. O único é trade. Inclusive, literalmente, lá tem uma rapaziada que faz trade. Então, sim, você pode estar adquirindo aí a punta que você quiser. Tá pegando com certeza. Aliás, acho que eu já tô pensando em outras coisas aqui, né. Como dá pra perceber, sim. Lá tem uma rapaziada que faz trade, ó. Eu não sei se... Deixa eu ver. Eu vou acomodar aqui a tela novamente, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês estarem vendo, ó. Tem uma rapaziada aqui, ó, que faz trade, ó. Por exemplo, tem uma rapaziada aqui, ó. Rapaziada que tava pedindo hoje, ó. Esse maninho aqui tava pedindo, ó. Se alguém quiser algo, vem pra eu ver. Então, tipo, como vocês estão vendo, tem uma rapaziada que vai sim aqui trade, tá ligado? Então, vocês podem estar pegando trade, vindo trade aqui, quem quiser. Fechou. Ih, mano, não tem muito o que falar. Tá ligado? Ó, o cara aqui, ó, faz... Acho que é trade por server VIP. Então, tipo, de qualquer jeito, como eu tô explicando, server aqui... Mudei a tela aqui e, como eu tô falando, é muito completo, mano. Ó, tem todos os códigos, tem avisa... É muito completo. Tem, literalmente, todos os códigos. Avisa quando o jogo atualiza, vai atualizar. Tem informações aí, avulsa. Então, mano, é muito completo aqui o jogo, tá ligado? O jogo, o meu server, mano... Tá ligado? Só passa. Primeiro link tá na descrição. E meu grupo do Roblox também tá na descrição aí, como eu já falei. Então, bom, é literalmente esse aqui o vídeo. Cara, eu tenho certeza que... Mano, por favor, entra lá e depois de uma semana, se você não pegar a fruta que você queria, eu mesmo vou te ajudar. Eu mesmo vou te ajudar, tá ligado? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. É nóis. Lembrando, minhas redes sociais estão aí na descrição, juntamente com esses dois servers aí que eu falei que é bem importante. Então, bom, é nóis. Muito obrigado, vaiô, falows... E fui! E foi! E foi! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto